Acredito que todos aqui conheçam o Invencível, mas, e se eu te falar que ele não é o único a assumir esse manto nos quadrinhos, e que a história desse outro Invencível é bastante complexa, e que vale a pena dar uma atenção especial? Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve Luminati na área! Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre o herói Shapesmith de Invencível, e vocês gostaram bastante de eu falar de um personagem mais desconhecido para quem não lê os quadrinhos. Então decidi trazer um personagem um pouco mais conhecido, mas não tanto para quem só viu a série. Uma hora ou outra, você acabou se deparando com o Invencível Negro, mas não sabia quem era, e alguns até mesmo acham que é uma versão alternativa de Mark, mas não. Ele é um herói próprio, e hoje eu vou contar a sua história e poderes. Deposita o seu like aí embaixo para fortalecer o canal, e se não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição vai ajudar muito, e também, entra no servidor do Discord que vai estar aí embaixo na descrição. Recado dado, bora pro vídeo! Origem O jovem herói chamado de Bulletproof, ou A Prova de Balas, é um novato no lance de super-herói, tendo iniciado a sua carreira algum tempo depois de Invencível ter iniciado a sua. Não se sabe onde ou quando ele exatamente começou as suas aventuras, mas o seu traje foi inicialmente feito para o Omni-Man, há alguns anos atrás, e depois oferecido ao próprio Invencível, antes que Arty o apresentasse a Bulletproof. É revelado mais tarde que Zandali tinha um irmão gêmeo chamado Tarone, e o mesmo havia um grande intelecto. No entanto, Zandali estava mais interessado em empreendimentos menos acadêmicos, e escolheu ser um artista, enquanto seu irmão conquistou o orgulho de seus pais. Com o tempo, Tarone se tornaria um geneticista obcecado em obter poderes. No entanto, para completar a sua pesquisa e ganhar poderes, ele precisaria de alguém com genes quase idênticos para usar de teste. Então, Tarone drogou e sequestrou seu irmão Zandali. Fazendo seus experimentos, Tarone acabou causando uma explosão, que resultou em seu irmão Zandali recebendo super-poderes ao custo de matar Tarone, que não tinha a invulnerabilidade que concedeu a seu irmão. Sem saber o que fazer, Zandali teve uma vida dupla, ao invés de destruir a fachada de filho perfeito que seus pais pensavam que Tarone era. Ele dividiu seu tempo, personificando Tarone para seus pais, que agora pensavam que a criança que eles adoravam havia se tornado um super-herói, em vez de um louco que causou a sua própria morte. Eles então continuariam acreditando que seu irmão agora estava salvando o mundo, enquanto ele era apenas mais um artista. Vida de Herói Logo depois que Bulletproof entrou no mundo do heroísmo, ele se encontrou com os novos Guardiões do Globo, uma equipe projetada para substituir a equipe original que havia sido assassinada pelo Omni-Man. Embora ele tenha se saído bem, Bulletproof não chegou ao corte final da equipe, assim sendo descartado. Porém, o mundo dá voltas. Quando o desempenho da equipe não atendeu às expectativas nos primeiros meses, Bulletproof foi adicionado à lista para aumentar o poder da equipe, ele, orgulhosamente, aceitou fazer parte da equipe e rapidamente demonstrou a inteligência e atitude pelas quais se tornaria conhecido. A prova de balas instantaneamente se tornou um membro valioso da equipe, auxiliando ela em uma invasão alienígena massiva que causou grandes danos à Terra. Vários meses depois, os novos Guardiões foram chamados para ajudar Invencível em uma batalha contra os capangas do Senhor do Crime Face Mecânica. Durante a batalha, o capanga conhecido como Battle Beast feriu gravemente Bulletproof e seu companheiro de equipe, o Sansão Negro. Bulletproof ficou em recuperação por várias semanas, enquanto Sansão ficou em coma. Durante a sua recuperação, Bulletproof expressou a sua desaprovação referente à liderança do Imortal sobre o grupo. Quando Invencível ficou preso em outra dimensão após a sua luta contra Angström, uma versão dos Guardiões de 15 anos no futuro o resgatou. Bulletproof ainda era um membro da equipe. No entanto, o ato de resgatar Invencível provavelmente mudou toda a linha do tempo em que esta versão mais velha existia. Então, a história de Bulletproof acaba sendo alterada drasticamente. Independente da linha do tempo, Bulletproof continuou como um membro valioso dos Guardiões do Globo, com as suas habilidades e seu humor sarcástico, substituindo Invencível. Quando Invencível ficou muito doente para cumprir as suas funções na empresa Invencível Inc., Bulletproof decide ajudar a Tom Eve, vestindo a fantasia de Invencível, já que eles tinham poderes bastante semelhantes, afirmando que sempre gostou da fantasia. Bulletproof voa para ajudar um de seus clientes e lutar contra o Walking Dead. Sim, é uma referência ao The Walking Dead. Apesar de uma luta difícil, Bulletproof é capaz de derrotar o Walking Dead, devido a criatura absorver muita eletricidade. Ele retorna para Eve, aonde tenta confortá-la devido ao estado de Mark. No entanto, Zandale cruza a linha, perguntando se Eve precisava de uns carinhos a mais, se é que me entende, para se sentir melhor. Ele então é rapidamente expulso da casa do casal e voa para a casa da sua namorada. Poderes Bulletproof tem a capacidade sobre-humana de absorver a energia cinética, armazenando ela dentro do seu corpo, para ser usada para alimentar os seus poderes sobre-humanos. Semelhante ao que o vilão Powerplex faz, mas ao invés de gerar eletricidade como vilão, ele fica mais forte. Quando Bulletproof tem, entre aspas, uma carga total, ele pode voar em alta velocidade, em aproximadamente 1.200 km por hora. E ele é quase imune a danos físicos. Seus poderes naturais de absorção de energia o protegem de ferimentos causados por objetos investidos com energia cinética, como por exemplo balas, estilhaços, copos físicos e etc. Entre seus poderes estão Absorção de energia Alto sustento Ou seja, ele pode sobreviver em ambientes radicais e não precisa comer ou beber. Voo Viagem espacial Invulnerabilidade Fator de cura Imunidade a doenças Reflexos sobre-humanos Velocidade sobre-humana Resistência sobre-humana E força sobre-humana Entretanto, Bulletproof não é perfeito. Ele tem limitações em seus poderes. Sua resistência a ferimentos não se estende à força que não possuem muita energia cinética. Então, ele é vulnerável a ataques de estrangulamento ou esmagamento, por exemplo. A prova de balas também não pode sustentar uma carga de energia cinética maior do que o seu limite e o esforço máximo de seus poderes irá drená-lo rapidamente, o que o deixa mais fraco aos poucos até se recarregar para lidar com essas limitações. A arte equipou Bulletproof com uma madura corporal que protege de ataques não cinéticos, além de aproveitar o excesso de energia. Os discos distintos no traje de Bulletproof são células de combustível que armazenam energia sobre-humana, aumentando muito a sua resistência. Ele também pode usar esses discos como granada. Atos e consequências Após uma longa discussão, Zandale revela aos seus pais a verdade sobre seu irmão e a vida dupla que ele vivia. Em um excesso de raiva, a sua namorada Carla acaba matando a sua mãe com uma pancada e para proteger Carla, que era atacada pelo seu pai, ele acaba matando seu próprio pai e então finge a morte de ambos e continua sendo invencível. Algum tempo depois, Robô inicia seu plano de dominação mundial, algo que eu expliquei no vídeo de melhores vilões. Bulletproof traz seus companheiros de equipe e permite que Rex capture e aprisione a maioria dos heróis. Mais tarde, Bulletproof trabalha para robô para capturar o imortal. No entanto, o imortal ativa uma bomba que estava dentro dele, se explodindo e cicatrizando permanentemente metade do rosto de Zandale. Os guardiões então conseguem escapar, embora mais tarde metade deles vá continuar trabalhando para robô. Robô se oferece para consertar o rosto de Zandale, já que seria bastante fácil, mas Zandale responde que quer mantê-lo assim, para ele se lembrar de todas as coisas horríveis que ele fez, como matar seu próprio pai. Quando o robô captura as crianças Viltrumitas no final da história, todos os heróis e Viltrumitas vão contra o robô, e então eles lutam. Porém, Zandale se manteve ao lado de robô e é derrotado pelos heróis. E então não sabemos o destino final dele na obra, mas provavelmente ele ficou preso, ou depois de um tempo, pode ter tido uma segunda chance, algo que acontece recorrentemente com os vilões de Invencível. Salve salve, Illuminati na área! Bom, você viu o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostarem, deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal. Agora, o canal tem uma aba de membros, para aqueles que também querem apoiar o canal. E caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês, tem um botão Valeu Demais, qualquer condição sempre ajuda. Recado dado, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima!